O decreto com força de lei que trata o porte de armas teve alterações. O governo federal alega que erros formais foram sanados, mas o tema ainda gera debate. Pelo menos sete pontos importantes foram modificados no texto do decreto. O mais significativo é o que na prática agora inibe que cidadãos comuns tenham acesso a armas de grosso calibre, categorizadas como portáteis e não portáteis. Já as armas chamadas de porte, como revólveres e pistolas, permanecem sem modificações. Além disso, o transporte de armas em voos volta a ser responsabilidade da Agência Brasileira de Aviação, a ANAC. O decreto previa que essa atribuição seria do Ministério da Justiça. O decreto foi alvo de muitas polêmicas e críticas, tanto da sociedade civil quanto de especialistas. Por isso, segundo o próprio governo, as mudanças foram estabelecidas para corrigir erros e deixar algumas especificações mais claras. Três ações contra o decreto de porte de armas correm na Justiça Federal e outras três no Supremo Tribunal Federal. Para esse especialista em segurança pública, os ajustes foram necessários. Um projeto, quando ele é apresentado, ele nunca sai do mesmo jeito que ele foi apresentado. Que existem sugestões, imperfeições, mas de fato, esses sete pontos que o presidente alterou o decreto, eram os pontos mais questionados. Ele defende ainda que uma flexibilização das armas não teria reflexos na criminalidade. Se você tem um povo preparado e a pessoa é treinada para ter uma arma e usar adequadamente, ela consegue com certeza se defender. Então, mais armas, mais com cautela, com pessoas certas, treinadas, com certeza evita a criminalidade. Já parece, professor, as mudanças foram benéficas, mas, de maneira geral, o texto do decreto permaneceria inconstitucional. Pode-se, no mínimo, com razoável fundamento, imaginar ou entender e defender que o decreto seja inconstitucional como um todo, na medida em que o conjunto do decreto vai em sentido oposto, vai em sentido contrário àquilo que pretendeu a lei. Existe uma política pública legislada que o decreto, como decreto, como ato inferior, jamais poderia contrariar e ele claramente procura dar uma outra conotação, um outro sentido, um outro caminho para essa matéria.